Opa, e aí galera, beleza? Cara, esse é um vídeo resposta ao Senior X que fez um vídeo resposta pra mim É mais um vídeo resposta de outro vídeo resposta, tá? Eu vou deixar o vídeo linkado aqui na descrição para alguém que queira ver Recomendo que vocês vão lá e vejam E depois venham assistir esse aqui, tá? Beleza? Vamos lá Primeiro ele fala sobre vítimas sociais, né? Eu não falei, só faltou eu dizer que era vítima sociais Cara, eu não chamo muitos criminosos de vítimas sociais hoje em dia Porque o governo dá várias oportunidades de estudo pras pessoas, né? Tem o Bolsa Família aí que a pessoa tem que estudar pra estar recebendo Tem vários auxílios aí pra você entrar na universidade Então hoje em dia, né? É meio difícil você falar em falta de oportunidade Apesar que poderia ser bem melhor, tá? Não tô falando que é o ideal Estamos longe de ter o ideal, mas hoje em dia tem bastante, tá? Isso bem diferente da minha época, né? Que eu estudava Vamos lá, então Depois ele fala que eu sou esquerdista, né? E eu sou esquerdista mesmo, cara Só que o que acontece? Esse debate não é nem sobre esquerda e direita Entendeu? Nós estamos falando de execução Execução por policiais, né? Pelo poder de estado E eu creio que isso não deveria ser uma briga de esquerda e direita E isso deveria ser uma briga de certo e errado Entendeu? Eu não sei se eu tô viajando, se eu tô num mundo aleatório Mas eu acho que executar uma pessoa desarmada é errado Entendeu? Independente do que a pessoa fez Entendeu? Pela polícia, principalmente isso, né? Pela polícia ainda Então eu não creio que seja uma questão de esquerda e direita, né? Seja uma questão de certo e errado Aí ele fala sobre o marxismo cultural Cara, não, eu não sou muito influenciado por marxismo cultural não, cara Entendeu? Uma que eu não gosto de marxismo, né? Eu não sou marxista Eu tô mais paquenisiano do que marxista E... Apesar que existe, tá? O marxismo cultural Eu não vou negar que existe marxismo cultural, tá bom? Mas eu não sou muito influenciado por isso, não, tá? Eu prefiro mais uma política de... Como eu posso dizer? Políticas sociais, né? Do estado garantir, tipo, plano emprego, educação, saúde Mas nada radical igual ao marxismo, né? Que seria o fim da propriedade privada Isso eu não defendo não, cara Na verdade eu acho uma ideia idiota isso aí E aí ele vem com... Ele fala também que eu sou... As minhas ideias são fora da realidade, né? Como eu já disse de novo Eu não acho que é fora da realidade Você querer que uma pessoa desarmada Não seja executada Indiferente do que ela fez, né? Se ela está desarmada e se entregou Ela não tem que ser executada Sinto muito, ela não tem que ser morta Entendeu? Uma, primeiramente, que no Brasil não tem pena de morte Né? Você matar uma pessoa do jeito que aquele policial matou É um crime sim Apesar de ter toda essa blindagem em cima dos policiais É... Aquilo foi um crime Tá? Sinto muito, é inegável As imagens são extremamente claras Tá? Depois ele fala que os policiais agiram Da forma que eles achavam, né? Melhor Necessária Cara, eu tenho certeza que eles agiram da forma que eles acharam que era necessária Eu acho que eles deveriam ter agido da forma correta A forma que eles são treinados para agir Apesar que eu não sei como é que eles são treinados, né? Eu acho que pelo jeito é ser treinado para matar mesmo Que não deveria, né? Porque na nossa lei A polícia, ela isela pela segurança Eles não são, como eu posso dizer Júri e juiz, né? Não é igual aquele filme lá do juiz, né? Que é quadrinho Que tem o Arnold Apesar que tem uns filmes que é melhor, viu? O quadrinho é melhor que o filme Onde os juízes, né? São polícia, júri e executor Aqui no Brasil não tem isso Até onde eu sei, né? Ele fala que defender a população Bem, eles não estavam defendendo a população Eles estavam defendendo seus interesses próprios, né? Porque dois policiais foram baleados E eles foram atrás de vingança E vingança não é defender a população Vingança é interesse próprio Aí ele fala quem sou eu Cara, eu sou uma pessoa que viu uma cena de execução E estou reclamando disso Simples, entendeu? Eu não preciso ser policial Cara, é uma cena clara Cara, eu acho que eu devo ter algum problema de visão, cara Entendeu? Pra mim, uma pessoa desarmada Com as mãos pro alto Serem baleada Com 15 tiros É uma execução Eu sinto muito Mas é uma execução Cara, eu sei que não é engraçado Mas, cara, não tem como eu não rir disso Entendeu? As pessoas tratam como se fosse uma coisa normal Isso não é normal, cara Sinto muito, tá? Tá, aí eu falo que ele tem ideias fascistas Me desapontou pelas ideias fascistas E me desapontou mesmo, cara Porque, tipo, eu pensava que você Nesse ponto Eu pensei que você fosse um cara de direita E defender os ideais de direita, né? Filosóficos, né? Que é Eu defender liberdades Isso, aquilo, outro, entendeu? O liberalismo econômico As liberdades individuais Só que o pensamento fascista Vai contra isso também Entendeu? Porque hoje é um criminoso Daqui a pouco nós estamos aí também Pessoas inocentes sendo executadas pela polícia Como já tem hoje, né? Quase não tem isso aí, né? E por que eu acho que essa atitude sua foi fascista? Porque os fascistas Eles acham que tudo se resolve na força Entendeu? Ah, problema social? Vamos lá e mete bala nos pobres Ah, é problema de Estado? Vamos lá e mete bala nos comunistas Entendeu? É isso que é a ideia fascista Que eu falo Tá bom? E aí, né? Os pais de famílias vão dormir mais seguros Bem, eu não sei Aí, né? No lugar lá onde foi a execução Mas em São Paulo, cara Isso dá um problema danado, cara Tá ligado? Geralmente quando o criminoso é assim Morto desse jeito Dessa forma covarde Dá muitos problemas aqui, né? Então, na verdade Faz mais mal do que bem Mas é isso aí, galera Tá? Esse aqui é o meu vídeo Eu espero que vocês vão lá Vem primeiro, né? Pra vocês saberem quais os argumentos dele E... E é isso aí O vídeo ia ficar curtinho Mas acabou ficando grandão E é isso aí, galera Até a próxima Fui